Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não apareço para dar um oi, hein? Me perdoem! Vou ver se eu consigo fazer mais alguns canais, alguns vídeos para vocês no canal, atualizar como que está a piscina, como que está o piso que eu fiz. Hoje eu vim atualizar aqui a horta. Na verdade, né? Estamos começando ela do zero, porque com essa chuvarada, olha que é muito mato, muito, muito. Pense, meus queridos, pense. Isso aqui já é a mexeira aqui que eu dei uma podada. Mas estamos aí, meus queridos. Depois eu mostro para vocês como que está ficando. Só vim falar um oi para vocês. Já peço para vocês se inscreverem se não for inscrito, deixem aquele joinha. E a vida da gente, meus queridos, é feita de fase. Tem fase que a gente está mexendo. Na fase da pandemia teve muita construção, então eu mexi com muita construção. Eu agora sou corretora de imóveis, então aí fico muito tempo no plantão. Infelizmente, às vezes a gente deixa largada um pouco a horta. Não dá para a gente fazer tudo. Então a gente está tentando agora dividir alguns dias no plantão, alguns dias em casa cuidando aqui da horta, porque dá uma dó de ver tudo assim. Olha, meu esposo, aí que essa chuva caiu aqui, a horta que eu tinha feito aqui, vamos refazer. Aí meu esposo deu uma limpada já, algumas coisas. Mas vamos aí, devagar a gente vai ajeitando, vida que segue. Tudo é um processo. Está tudo muito lindo, as frutíferas. Deixa eu mostrar ali para vocês verem. Olha, você vê, a própria natureza, cuida da natureza. Isso aqui vai virar adubo. Maravilhoso. Olha, as minhas ameixas tão lindas. Eu conheço ela como fedidinha, alguns conhecem como cravo. Está muito linda. Não é ameixa não, é mexerica. Olha, é mexerica, gente. Olha. Vocês estão dando risada, né? Mas é isso mesmo. A minha neta fala que é uva. Ela fala que é uva, avó. Porque é o jeitinho que elas ficam. Aqui é coco com a sogra da minha filha, dona Fátima. Deu para a gente, trouxe lá da Bahia. Está bonito também. Aí dei uma podada aqui nessa plantinha roxa. Já separei que eu vou plantar lá do outro lado. Aqui tem umas mudinhas, umas sementes aqui para eu plantar. Opa. Opa. Como que grava aí? Alface, beterraba. E é isso aí. Cancei-se. Um pouquinho que a gente trabalha, né? Eu estava podando, parei um pouquinho para gravar. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês gostem. Olha, aqui tem alguma cebolinha. Eu falei para o meu esposo, arranca tudo. Algumas coisas, a cebolinha vai deixar. E o resto vai começar do zero. O alecrim também a gente vai deixar. E aí eu vou, de vez em quando, eu vou mostrando para vocês. Aqui o pé de manga, deu uma manga. Foi a primeira frota. Acredito que no próximo ano, bom, acho que esse ano, né? No fim do ano, ela vai dar uma carga boa. A bananeira é uma mais linda que a outra. A gente come muita banana. Mostrou o pé de limão, como que está de limão? O pé de limão também está lindo. Aqui não dá para mostrar tudo num vídeo. Devagar, a gente vai, né? Deixa eu pisar aqui, ó. Aqui está bem adubadinho. Mas, ó, essa chuvarada caiu aqui. Ó, muita banana. Muita. Aqui até na horta eu coloquei banana, o tamanho que já está. Cadê aqui? Olha lá. É muita banana, graças a Deus, é abundância. Tudo que a gente planta, graças a Deus, a gente colhe. Muita mora. Eu vou inventar alguma moda aqui, algum design aqui na minha horta. Tem uns pneus que o meu esposo trouxe. Vou dando uma ajeitadinha. Só que isso é um processo, né, gente? É devagar. Vou dar uma limpadinha aqui. Esse aqui é lesma, ó. Mas é isso mesmo. E a minha horta, eu gosto de deixar tudo natural. Não gosto de pôr veneno em nada. O que os passarinhos têm que comer, eles comem. Se eu puder fazer alguma armadilha para dar uma impedida, sim. Mas veneno eu não uso, não gosto. Aqui é tudo orgânico. Tudo natural. A gente planta o que fica. Deixa a banana madura, às vezes, para os passarinhos. Às vezes, eles que alertam que tem cacho maduro. Tudo que a gente, né, amora. Sempre tem uma frota mais para elas. Aqui a gente divide com a natureza. Aqui, gente, de manhã, quando a gente acorda, a coisa mais linda é tanto. É maritaca. Fala aí, amor, o nome dos passarinhos que aparecem. Aquele de barriguinha amarela. É. Até os macacos lá fazem barulho. Ali naquela mata ali, por enquanto, a gente pode curtir. Depois vai ter o polo industrial, mas não vai sair todo, né? E aí, naquela mata, a gente fica quietinho assim. A gente ouve os macacos, os bichinhos. Ó. Para só um pouquinho, amor. O cano também canta bastante para cá. Ó, está vendo o grilo? Aqui é muito gostoso, gente. Fim de semana, claro, né? Porque aqui é um bairro urbano. Aí, fim de semana é mais... É que eu estou atrás da minha casa. É um pouco mais de barulho, mas faz parte também, né? Então, gente, é... Depois eu vou dar uma mostrada aqui para vocês. Eu acho que eu vou mostrar no próximo vídeo, que é melhor, né? Não fica... Que aí eu já posto logo esse. Tá? Então, no próximo vídeo, eu dou uma... Eu já vou plantar, mostro para vocês alguma coisa que eu fiz, tá bom? Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tá bom? E fala o que vocês querem que eu traga aqui no canal. Qual dos vídeos que vocês já assistiram meu. O que vocês querem saber, como tá, dois, três anos depois. E fala aí nos comentários, tá bom? Beijo e ficam com Deus.